Novas imagens mostram bandidos fugindo com o carro importado. Não era isso que eu ia narrar, não? Não era isso que eu ia narrar? Era isso que eu ia narrar? Bom, vamos ver o Marcelo Moreira na tela da Band, da reportagem, de que aqueles banés, né, que gozaram a sociedade, inclusive você, depois de roubar aquela mulher. Um deles, esse cara aí do motorista, já está em cana, você viu ali dentro do bar. Põe na tela, por gentileza, o meu amigo Claudinho Gigante. Na tela do Brasil, o gente eleito, o melhor programa diário da televisão brasileira, pelo site, na telinha, parceiro do UOL. Põe na tela o Claudio. No bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo, o assunto hoje é o roubo à moradora deste prédio. Os dois rapazes com a moça, né, ela tentando jogar as pertences dela pelo portão, e logo em seguida eles pegaram, entraram dentro do carro dela e foram em direção ao Jabaquara. Este vídeo inédito mostra a ação da dupla, por um outro ângulo. Repare que eles chegam a pé e apressados e logo abordam a vítima. A mulher de quase 60 anos reage, não quer entregar os objetos de valor e até tenta jogar a bolsa para o interior do prédio. Ela fica presa a uma das lanças da grade e o bandido consegue arrancá-la. A vítima quase cai no chão, mas se levanta e vai atrás da dupla para pedir a bolsa de volta. Mais à frente, os criminosos devolvem o celular e a carteira da mulher, que não se conforma com tanta covardia. O funcionário do prédio pede para que a moradora deixe a dupla ir embora. Ela volta e assiste os criminosos fugirem com o carro importado dela. Os caras vêm correndo, pegou, acharam a bolsa dela, os dois, e pegaram o carro dela que estava ali atrás e foram lá para o outro lado, saíram do carro dela. Da Tena tentamos conversar com a moradora que mora neste prédio, mas, segundo os vizinhos, ela não voltou mais para casa, depois de ser aterrorizada nas mãos da dupla de assaltantes. De acordo com os moradores aqui do bairro da Saúde, a onda de roubos e furtos é crescente. Horrível, cada vez pior. A gente morre de medo. Eu trabalho aqui na loja, fico trancada e com medo o tempo inteiro. Não tenho segurança alguma. O Brasil Urgente mostrou o caso ao vivo. O apresentador, José Luiz da Tena, falou com a tenente da comunicação social da PM. Rindo, tirando o salgo da cara de todo mundo. É ponto de honra para a polícia prender esses canalhas aí, não é, comandante? Beatriz Bisco. E para pegar, para prender mesmo esses criminosos que cometeram esse tipo de delito contra as pessoas, independente se é homem ou mulher. Um dos acusados foi preso depois de uma perseguição da PM que começou no bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo. Percorreu quase 5 quilômetros e terminou à beira da rodovia dos imigrantes, na entrada de Diadema. Além do ataque, a mulher de 58 anos, franzina e indefesa, flagrado por câmeras de segurança do condomínio, o que também revoltou os moradores do bairro, foi o vídeo gravado pela dupla com o celular roubado, logo após o assalto. De dentro do carro, os dois comemoram a ação criminosa. Respeita, fi, respeita, fi, respeita, fi, é os D, fi, respeita, quer teto, é o quê? Quer vovo? É vovo, fi, você quer vovo, fi, você quer muito vovo, fi, ó, respeita, que nós é bandido, fi.